Então, minha a** não faz isso, tio. Essa pô, boa vez, eu era moleque, já. Acho que eu tinha uns 13 anos, peguei uma jaqueta do meu pai. Bagulho. Tá, pô. Calma aí, Rafaão, que eu acabei de dropar uma drop aqui. Zique, hein? Caixa da volta. Oxi, sério? Mas tá desgastadona, que coisa feia essa. Bonitinha até, mano, mas sei lá. Acho que eu vou vender. E eu tô falando que nesses últimos quatro pacotes, a lei da atração funcionará. Quatro. Três. Dois. Um. E agora? E agora? Vamos. Desde o início do Major, 44 partidas foram jogadas, sendo seis no mapa Noobies. E dessas partidas, 24.233 pacotes de lembrança já foram abertos. Desses mais de 24.200 pacotes de lembrança, até agora, apenas 11 souvenirs M44 Olho de Oros foram dropadas. Sendo nenhuma, Factory New. O CS2 chegou, e agora as 15 estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter Strike, escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo, mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 centos para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP Fade, a skin de Alp, que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora com uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiável site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em reivindicar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para o Churrum 337. Vamos lá. Já comprei aqui 10 fichas. Então, enfim, já posso escolher algumas partidas aqui para resgatar os meus pacotes de lembrança. Porém, eu estou com mais grana na Steam. 570 reais. Vamos comprar mais fichas, então. Dá para comprar quanto? 20 dá? Dá mais de 20. Beleza. Lembrando que é uma ficha por pacote de lembrança. Então, vai dar para abrir algumas. Algumas boas. Dá para comprar mais 17. Pronto. Total, 47 fichas. E aí, qual que é o meu ponto? Hoje, em específico, eu irei abrir apenas pacotes de lembrança da Nubis. Porque é novidade, tem novas skins e até agora apenas uma partida foi jogada na Nubis. ANSI vs OG. Então, vamos resgatar aqui, mano. O que pode ter de bom? Resumindo. Essa 4x4 aqui, na versão souvenir, seria o melhor cenário. Mas eu confesso que essa famas já está interessante. Essa faminhas aqui é bonitinha. Vamos resgatar todos aqui. E no estralar de dedos, eu volto para... Então, vamos lá. Estou pronto. Ah, cachorro, vai abrir só da Nubis? Bem, hoje sim. Mas, deixe muito like nesse vídeo, que amanhã, ou depois de amanhã, enfim, ainda essa semana, eu posto um vídeo abrindo 100 pacotes de lembrança da Mirage de uma partida entre dois times brasileiros. Pain e Fluxo, eles jogaram a Mirage. Então, assim, dá para pegar uma Desert Hydra souvenir com adesivo da Fluxo e da Pain, o que seria bem legal. Enfim, vamos lá. Começar a brincadeira. Bora, primeiríssima. Estou sentindo que vai dar bom de primeira aqui, viu? É, esse pano... Cara, que merda. Não sei se os adesivos estão bugados, porque, ó, o adesivo da Ence, parece que está raspado, cara. O da OG também. O que aconteceu? Está bugado isso daqui, cara. Não é possível que os adesivos sejam assim. Pior que são mesmo, mano. Nossa, que coisa feia. Segunda capa. Só passou um rosinha. Eu vi. Logo de começo. Aí vem a Aug, né, mano? Melhor, né? Melhor, melhor. Melhor, Maczinha bonita. Bonita, Maczinha. Interessante aqui, né? Bem melhor. Quanto está custando? Uns 20 conto, será? Nossa, nem perto. Vamos para o número 5. 4. Legal, melhorou. Melhorou um pouco aqui a situação, ó. Bem desgastado, né? Mas, ficou mais interessante. O meu preço. 10 pila. Não paga, né? Não paga a ficha ainda. Para pagar a brincadeira, a skin deve custar mais de 15 reais. Mas, essa Aug, mano, com toda certeza não custa isso, ó. Essa Aug custa 16 centavos. 44, não são tantas assim. Cara, essa Scout é bonitinha, mano. Quando eu fiz um vídeo falando sobre essa nova caixa de skins da Nubes, esse pacote de skins da Nubes, na verdade, Eu falei muito bem dessa Scout, mano. Eu achei ela bem legal, bem temática. Mas, aqui não deve ser muito caro, assim. Eu vou chutar uns 7 reais. Nossa. Revolver. Revolver de novo. Eu senti uma parada diferente agora, mano. Não sei porquê. Eu abri esse pacote aqui e senti um negócio diferente. Não sei. Intensão! Tô achando que vai vir alguma fita aqui agora. Tô com essa sensação. Vai vir coisa boa. Gente, é muito difícil, mano. Como eu disse no começo, a probabilidade é muito pequena, assim. É papo de 0,1%, entendeu? Tipo, não sei, mano. Esse vai ser rápido. Eita, que susto, filha da p... Não falei com você, não. Opa! Opa! Legal. Um pouco diferente. Caro. Não, com certeza não. Mas diferente, diferente, diferente. Pô, esse adesivo da Nubes na ponta ficou legal, hein? Quanto que custa isso? Tá, pra eu lá. Pô, pagamos uns pacotinhos aí, tá ligado? Pagamos uns quase 10. Foi o melhor até agora, viu? Eu vou abrir aqui, ó. Pra eu não ver qual o item que veio. Então, assim. Eu não sei qual o item que veio. Pelo som, eu já sei que não foi um item muito bom. Mas pra fazer um mistério, vamos abrir assim devagarzinho. Out. Tá tirando. Mais uma nessa fita. Bora. Deixa mais... Deixa mais emocionante, assim. De pouquinho. Abre um pouquinho. Um pouquinho. Sai, louco. O som já mostra que veio um item ruim. Eu vou dar volume zero aqui e aí a gente abre dessa maneira sem ter spoiler nenhum. Então, vocês não estão escutando nada, eu também não. Mas algum item será dropado e a gente vai descobrir, mano. Devagarzinho aqui, ó. Devagarzinho. Vamos mudar. Vai ser da esquerda pra direita. Que ideia, bosta. Eu queria a Alp, cara. A Alp eu acho legal. A Alp eu acho muito bacana. E eu não ganhei até agora. A Alp, no caso, é essa daqui, ó. Aqui com os livros dourados. Mano, fica interessante. A Meg, velho. Da mesma raridade que a Alp e a AK, né? Mas eu preferia a Alp. Opa! Eu pedi e ela veio. Bonitinha, mano. Se bem que eu acho que o adesivo da Anubis ali no lugar do adesivo da Ence seria mais interessante. Se destacaria mais. Minimoware, cara. Minimoware pro solte bom. Quanto que tá valendo? Eu faço a mínima ideia. Aqui vem seis. A AK tá mais cara. Caraca. Jurava que a Alp seria mais cara que a AK, mano. Jurava, mano. Jurava mesmo. Vixe. Vem a M4, rapaziada. Por favor. Tem que vir. E eu sei que virá. É a lei da atração. A lei da atração já funciona muito aqui nesse canal. E eu tô falando que nesses últimos quatro pacotes, a lei da atração funcionará. Vem. Poucas chances. Relaxe. Três. É agora. M4x4. Não. Não. Última chance. Puxa. É uma maninha que estável. É. Rapaziada. Vendi tudo. Tudo, tudo, tudo. Vamos pro all-in, mano. Vamos pro all-in. Comprar fichas. Vai dar pra comprar dez. Será que dá pra comprar onze? Dá. Onze. Ué, acabei de comprar. Cadê? Caraca, fui escamado mesmo. Ué, ué. Pô, agora eu não entendi, mano. De verdade. Sério que eu vou ter que ativar uma por uma? Bem, antes disso do que ser escamado pela volta, né, pô. Mais onze. Tô com um pressente muito bom, mano. É aquele ditado. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura, papai. Ah! Essa roxinha seria safe. Esses eventos souvenirs do roxo já tá bom, mano. Mas o ideal é rosa ou vermelho. Só que é muito difícil você tirar um vermelho, cara. É muito difícil, mano. Probabilidade baixíssima, sim. Embora eu tenha conseguido agora. E aí, papai. Salope! Meu pai, mano. Não é psíquo, chico. É a última. É a última. Embora eu cheguei, mano. Desiste. Caramba, mano. Cheio dos esquemas. Tá bom. Boa vez. Eu era moleque, né? Acho que eu tinha uns 13 anos. Peguei uma jaqueta do meu pai. Bagulho. Tá bom. Calma aí, rapon. Acabei de dropar uma drop aqui. Fizinho, hein? Caixa da volta. Oxi, sério? Mas tá desgastadona, pô. Que coisa feia essa? Bonitinha até, mano. Mas sei lá. Vou vender. Pra abrir mais pacote de lembrança. Rapaziada, vendi. Deveria ter feito isso? Não. Mas eu sou otário, tá ligado? Pelo menos vai dar pra abrir. Vai dar pra abrir 12. Tá bom. Tá ruim, não. Desgatando aqui os pacotinhos, ó. Vocês viram que eu deixei até a porta aberta. Pra espantar o azar. E bora. 12. Já se passaram 24 horas. Vamos. Bonitinha, vai. No mínimo é bonitinha. Cara, eu nunca ganhei. Acho que nem muito em rosa. Esse pacote aqui, né? Não é caixa. Mas hoje será diferente. Quatro. Três. Três. Dois. Um É agora, é agora Pô, é osso, mano E eu ainda joguei aquela cá fora Não acredito nisso Cara, eu sou muito burro Não seja um burro como eu Se inscreva no canal Pra pelo menos ter Valido de algo Esse vídeo aqui Até o próximo vídeo, rapaziada Falou Tchau